Muito obrigada pela tua audiência, pra você que está na sintonia do RCN Notícias, acompanhando pela Rádio Cultura FM 106.5, ou pela TVCHD, canal 13.1, ou através das nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, muito obrigada pela tua companhia. E fique à vontade pra interagir com a gente, para participar, comentar os assuntos que estamos abordando, pode mandar a sua sugestão de pauta, fique à vontade, mandar o seu bom dia. Lembrando que nós temos também o nosso WhatsApp, que é o 3509-7500, 3509-7500, é o WhatsApp pra você interagir com a gente, comentar os assuntos, também pra participar das nossas promoções, viu gente? É só você mandar um bom dia, que você recebe um link ali das promoções que estão rolando aqui no Grupo RCN de Comunicação. Fique à vontade pra participar. 6 horas e 39 minutos, 6h39, vamos de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias da polícia pra gente, nesta manhã de quarta-feira, e a gente já começa falando de apreensão de drogas, Alfredo Neto. A polícia tem trabalhado bastante, a gente tem falado muito aqui em apreensões registradas nas rodovias, não só aqui em Três Lagos, mas em toda a região. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham nesta manhã. Ana, ontem, no final da tarde aí, a polícia militar, por meio do pelotão de Brasilândia, que é comandado pelo segundo BPM de Três Lagos, E a polícia militar de Bataguaçu, que é comandada pelo major Rogeliano, que dois anos ficou à frente do segundo batalhão aqui de Três Lagos, realizaram a apreensão de 1.120 quilos de maconha que seriam levados para o estado de São Paulo e prenderam um homem de 24 anos em flagrante pelo crime. O caso aconteceu na tarde de ontem, quando os policiais receberam a informação de que uma picape Amarok de cor branca estaria carregada de entorpecentes e o destino seria São Paulo. Foi feito ali um trabalho de inteligência dos policiais que, conjuntamente, conseguiram localizar essa caminhonete e fazer a detenção desse motorista na MS-395, já chegando em Brasilândia, aonde ele iria fazer a travessia pelo rio Paraná, ali, sobre a ponte que passa, ligando os dois estados, Mato Grosso e São Paulo, e, além de panorama para a frente, ele seguiria para São Paulo. Foram apreendidos com esse homem 1.119 quilos de maconha, totalizando aí 1.019 tabletes, e o mesmo disse que recebeu uma oferta, lá na cidade paulista, de vir até o estado do Mato Grosso do Sul, onde, na capital, Campo Grande, ele teria pego a caminhonete já carregada e levaria até a capital paulista, onde ele receberia, assim que chegasse, com essa mercadoria. Esse aí, Ana, é o chamado cavalo doido, que o pessoal nem se preocupa em guardar as drogas. Do jeito que eles colocam, tentam a sorte. Durante essa checagem ao veículo, a documentação desse condutor, os policiais descobriram que a caminhonete estava com as placas falsas. E, durante a checagem ao chassi, nas buscas pelos números desses chassis, foi descoberto que a picape era produto de roubo, teria sido roubada no estado de São Paulo em meados de 17 de abril. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e também por receptação, segue na cadeia pública de Bataguaçu. E essa mercadoria e esse entorpecente foi apreendida, levada para a delegacia de Brasilândia, aonde foi pesada, totalizada e entregue para a justiça, Ana. Pois é, Alfredo, eu e a total, a gente comentava justamente isso aqui. Esse daí nem se preocupou em esconder a droga, tentar disfarçar, como a gente viu aí no início da semana, né? É que, em uma outra ocasião, num caminhão, colocaram sobre caroços de algodão. Alguns tentam disfarçar isso aí, não. Colocou no banco ali, traseiro, na carroceria. E aí, olha o que é droga, gente, a quantidade de drogas apreendidas pela polícia. E essa é uma região que tem um tráfico muito grande também, né, Alfredo? Essa região de Bataguaçu, Brasilândia, muitas apreensões têm sido realizadas nesta região. E esse daí atravessou a BR-262, hein? Que é a rota considerada rota do tráfico. Esse aí teve a sorte de não ser barrado ali no posto fiscal da Polícia Rodoviária Federal, em Água Clara, que tem feito um excelente trabalho, muitas apreensões. Conseguiu passar aí pela 262, só que dessa vez se deu mal aqui no final, já na divisa com o estado de São Paulo, entre Bataguaçu, Brasilândia, nessa região, que é uma região que também tem registrado muitas apreensões, né? É, Ana. Agora, Ana, vai ser mais recorrente esses casos, porque a gente tá no final da safra. Lá no Paraguai, na Bolívia, esses países aonde traficantes aproveitam ali, abaixam a fiscalização para poder fazer o plantio desse entorpecente. Estão aproveitando o momento, já fizeram aí a colheita do entorpecente. Aquele que estava armazenado desde o ano passado, desde a safra passada, eles estão empurrando, então eles estão tentando aí a sorte. No tráfico tem aqueles chamados mulas, que são os que carregam a droga ali no corpo, dentro de um ônibus, em motos, em carros escondidos ali, tentando passar desapercebido pela polícia, com o carro, com a família, para tentar disfarçar dentro de algum caminhão. Esses aí são os chamados cavalos doidos. Já carregam de qualquer jeito, colocam e tentam a sorte. Se der, deu. Se não der, a advogacia lá, o defensor público resolve o problema, sabendo que vai acabar preso. Infelizmente, vai ser um problema rotineiro que teremos nas rodovias, Ana. E para a sociedade em geral, vamos fazer o alerta já aqui para 3 de agosto, quem tem veículo como moto, picape, quem tem algum veículo que tenha um jeito fácil de ser subtraído, vamos procurar uma forma de deixar o veículo mais seguro, porque as ondas de furtos e roubos podem aumentar no Brasil por conta dessa safra de entorpecente, Ana, que está saindo. E agora os traficantes quererem dinheiro para poder financiar a compra do entorpecente e manter as bocas de fumo lotadas. Então, vai ser necessário aí que as pessoas colaborem com as forças de segurança, reforçando as travas de segurança. Já que, independente de quantos policiais estão na rua, de quantas ações sejam feitas, infelizmente, esses criminosos tentam a sorte sem medo nenhum. E esse ponto, o aninho específico, ele, ali na região entre Brasilândia, Bataguaçu e o ponto de Água Clara, são os pontos mais críticos, até mesmo mais críticos, do que a própria fronteira entre Brasil e Paraguai. Já que, nesses dois pontos, são as intersenções aonde os traficantes gostam de pegar ali os caminhos para os grandes centros. O de Água Clara é aonde os traficantes vêm de Campo Grande e passam para Três Lagoas, aonde vão acessar o estado de São Paulo, a capital paulista, a região sul-Paraná, e a outra também, aonde o pessoal desloca o sentido Inocência, Silvíria, ou até mesmo Paranaíba, para ter acesso ao noroeste paulista, sul de Minas e sul de Goiás, aonde esses entorpecentes vão seguir, se não forem distribuídos nessa região, vai seguir para o nordeste e norte do país. Então, são pontos que a polícia está tendo um reforço específico, porque agora vai ser ainda mais demandado o trabalho das forças de segurança, porque chegando o final da safra, época de colheita, pessoal que está vendendo entorpecentes a mais do que o comum, e teremos aí um grande fluxo de traficantes subindo para o interior brasileiro com entorpecentes, e também a descida de criminosos com produtos furtados, como motos, caminhonetes, entre outros veículos, para levar para esses países e trocar por entorpecentes, Ana.